Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, sétima rodada, Série A. Brasileirão, todo mundo sabe, estava parado por duas rodadas, na verdade para mim parou até tardiamente, não era para ter tido a sexta rodada, era para ter parado na quinta rodada, para atrapalhar menos. Um campeonato para mim que não tem isonomia nenhuma, mas qualquer tipo de isonomia que se tivesse nesse campeonato foi empurrá-lo por culpa da CBF. Por que não tem isonomia? Primeiro, o campeonato brasileiro que não vai parar nas competições internacionais, tira a isonomia, porque os times que contrataram jogadores de seleção, eles ficam prejudicados. Agora, não interessa se o time tem dinheiro, não tem dinheiro, e não vem com aquele apinho, ah, se contratou agora, tem que pagar, não contratou jogador caro, não contratou jogador de seleção? Ué, problema, problema não, irmão, não é problema. Contratou porque pode, tem condição. E aí, você não conta com o cara, o time em si perde. Então, cadê a isonomia? Não é, irmão? Isonomia zero no campeonato brasileiro. Isonomia zero. E ainda tem a tragédia do Rio Grande do Sul, que atrapalhou a juventude internacional, é Grêmio, e vai atrapalhar os times que ainda vão jogar com eles, que estavam atrasados, que não jogaram. Ou seja, a CBF, e aí a gente entende, né? A CBF, ela adora destruir o seu produto, acabou com qualquer tipo de isonomia, qualquer tipo de igualdade desse campeonato brasileiro da Série A. E aí, é minha opinião, cada um tem a sua, na minha visão, na minha visão, o campeão dessa competição, os quatro que caírem, será questionável. Será questionável. O campeão, ah, eu vou desmerecer o campeão? Não, não. Eu vou, é, 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 não entender os quatro que caírem? Não, não é isso. Tá? Mas, é questionável. Por quê? Porque o campeonato não teve equilíbrio. O campeonato não teve equilíbrio. Então, um campeonato que não tem equilíbrio, que é um campeonato desequilibrado, como é que você vai falar que o campeão é verdadeiramente o campeão? E os quatro que caíram, realmente, foram os quatro piores. Se não tem equilíbrio, tu não tem como falar isso. Essa é a minha opinião. Mas, nessa sétima rodada, jogo de sábado e domingo, é, neste domingo tivemos um clássico. Cara, aí eu vou, rapaz, não é, não é, é, pilha minha. Teve um jogador, se eu não estiver enganado, acho que foi do Criciúma, cara. Eu acho que foi do Criciúma, cara. É, 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 o jogador. Eu acho que foi. Deixa eu pegar aqui. Isso. Foi o jogador do Criciúma. O Criciúma jogou contra o Vasco da Gama em São Januário. E o Criciúma meteu 4x0 no Vasco. E o jogador do Criciúma foi perguntado, falaram, ah, é, 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 ah, vocês jogaram aqui contra o Vasco, um time gigante, um time grande, pra coisa e tal. O jogador do Criciúma falou, bom, o Vasco já foi um dia time grande, hoje não é mais. Repercutiu, ele falou, pra coisa e tal. Cara, e hoje, no clássico dos milhões, é, aonde eu bato palma pro Rio de Janeiro, porque Flamengo e Vasco, torcida dividida, 50% pra cada lado, e mais, torcida mista, torcida mista, lado do Vasco, lado do Flamengo, e no meio, uma torcida mista, sensacional. Aonde no Brasil você tá vendo isso? Na maioria dos estados clássicos, é torcida única. Ou, 90% pro mandante, 10% pro visitante, na maioria dos estados, e no Rio de Janeiro não. Então, parabéns ao Rio de Janeiro, parabéns ao Rio de Janeiro. Mas, no jogo, cara, não parecia um confronto de dois times grandes. E aí, eu vou ter que concordar com o jogador do Criciúma. Não parecia. É, quem não viu o jogo, e olhar o resultado, vai falar, caraca, foi um massacre. Eu vou te dizer, foi um massacre. E não foi mais, porque o melhor em campo foi o goleiro do Vasco. Que isso? Sim. Você que não viu o jogo, o melhor em campo foi o goleiro do Vasco. Para você ver a distância, a diferença que existe do Flamengo para o Vasco atualmente. Então, se enfrentaram no Maracanã, placar do jogo. Vasco da Gama, mandante 1, Flamengo 6. E não foi mais, porque o Flamengo perdeu uns dois ou três gols que dava para se fazer. O Gerson perdeu pelo menos uns dois. E o goleiro do Vasco pegou pelo menos umas três ou quatro bolas que entrariam. Poderia ser uma... Cara, eu não sei nem a palavra que você usa para falar. Mas poderia ter sido muito... Já foi horror. Cara, não dá para descrever o que foi. Poderia ser pior ainda, para você ter ideia. Poderia ser pior ainda. Então, vamos falar de Vasco da Gama 1, Flamengo 6. Sinceramente, não tem nem muito o que falar. Como é que você vai falar de um jogo, onde é 6x1 e o melhor em campo é o goleiro do time que tomou 6? Lógico, os jogadores do Flamengo, a grande maioria jogou bem. Não vejo ninguém no Flamengo que jogou mal. Mas pelo lado do Vasco, se teve alguém bom em campo, alguém que sobressaiu do Vasco foi o goleiro. Porque se o goleiro também está igual a Zaga, a Zaga do Vasco é uma sacanagem. A Zaga do Vasco é uma piada de mau gosto. Muito mau gosto. Com 15 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco estava indo embora. Com 15 minutos estava indo embora. E para piorar, o Vasco ainda toma gol do Gabriel. Não estava fazendo nada, não estava fazendo gol, não estava fazendo nada, brigado com a torcida, o Gabriel entra e faz um gol. Aí é para acabar de pisar na cabeça, irmão. Não estou desmerecendo o Gabigol, não é nada disso. Mas a fase dele é ruim, em todos os sentidos. E ele faz gol. Ou seja, é para pisar na cabeça. Pisar na cabeça. Então, a gente vai falar sobre o Vasco da Gama 1, Flamengo 6, a classificação, como é que ficou, e os próximos jogos, e o próximo jogo de Vasco e Flamengo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pechat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro, e do canal, exemplo, uma galinha aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão, que está do lado de compartilhar. Mas uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da mentira da galera, que é acompanhar o canal, não é inscrito. Então, dê essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Cara, vamos lá. É, a classificação. Nesse momento, tá? O Flamengo é o líder do campeonato, com 14 pontos. O mesmo número de pontos do Atlético Paranaense, que está jogando nesse momento, contra o Fortaleza, fora de casa. Nesse momento que eu estou gravando, está 0x0. O jogo começou quase agora. Está 0x0, Atlético Paranaense e Fortaleza. Na verdade, Fortaleza e Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense está com os mesmos 14 pontos do Flamengo, só que tem um saldo de gols 6. O Flamengo tem um saldo de gols 7. Se termina empate, o Flamengo termina a sétima rodada, na liderança do campeonato brasileiro. E o Vasco da Gama? Ah, pode ser ultrapassado por alguém? Não, não pode ser ultrapassado por ninguém. Porque o São Paulo está jogando com o Cruzeiro. E nesse momento, o São Paulo está empatando. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo vai a 13. E não passa o Flamengo. Então, o Flamengo, nesse momento, é o líder. Se vai terminar líder, a gente não sabe. E o Vasco da Gama? Bom, nesse momento, o Vasco da Gama é o 13º, com 6 pontos. O Juventude tem um jogo a menos. Empatou com o Fluminense na rodada, mas tem um jogo a menos. Tem 6 pontos. O Fluminense já jogou, tem 6. O Criciúma jogou, empatou, empatou não, perdeu para o Palmeiras. Está com 5 pontos. Ou seja, o Vasco não é ultrapassado, porque o Flamengo e o Vasco é um dos últimos jogos dessa rodada. Mas o Vasco está ali na 13ª colocação e, nesse momento, a briga do Vasco é com o rebaixamento. Porque o Vasco tem 6 pontos e o primeiro time na zona de rebaixamento é o Corinthians, que tem 5 pontos. O Flamengo, na próxima rodada, o Flamengo joga em casa contra o Grêmio. só que é só no dia 13 de 6. É só na próxima semana. Nessa semana, o Flamengo não joga e no meio de semana e no final de semana o Flamengo não joga. O Flamengo só joga no meio da semana que vem. O Flamengo joga dia 13 contra o Grêmio. E o Vasco da Gama joga contra o Palmeiras lá também no dia 13. Imagina o Vasco da Gama toma de 6 do Flamengo. Aí vai para São Paulo e pega o Palmeiras. Como é que o Palmeiras não vem muito bem? É, a vida do Vasco não está muito fácil, não. A vida do Vasco está complicada. Então, essa é a classificação. Aí vamos lá para o jogo. cara, é até covardia você falar do jogo. Vamos lá. O que aconteceu no jogo? Aí você não sabe se foi o Vasco que jogou bem durante 10 minutos ou se foi o Flamengo que não entrou em campo durante 10 minutos. Os 10 primeiros minutos o Vasco competiu criou boas oportunidades pelo lado direito em cima do Vinha ali estava tendo muito espaço estava criando situações ali estava até melhor do que o Flamengo conseguiu marcar com muita personalidade com muita força novo treinador batendo palma e o Vasco foi melhor faz o gol com 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 Vergete Vergete faz um golaço por sinal teve uma falha ali de marcação do Flamengo mas faz um golaço e o Flamengo não está se encontrando só que foram 10 minutos de Vasco da Gama o Vasco da Gama foi igual o balão japonês sabe aquele balão japonês que eu não sei nem se existe mais na minha época a gente usava muito eu fazia bucha com vela vocês estão lembrados a galera mais antiga buchinha com vela não sei se nem existe mais eu gostava muito pô balão japonês tinha competição do balão que subia mais pra coisa e tal aquela situação toda fazia é é é armação né pra bucha pá coisa e tal fui criança e criança pé no chão fui da rua irmão fui da rua raiz é e aí é o Vasco foi isso aquele balão japonês vum bucha fraquinha bucha fraquinha teve oito dez minutos fez o gol um a zero e depois irmão foi um massacre depois foi um massacre da serra elétrica foi um saco foi um sacode o Vasco não viu acordar a bola a defesa bateu cabeça o Flamengo jogou da maneira que quis o Flamengo faz empata com o Cebolinha vira com o Pedro e depois com a Viluís três vai pro segundo tempo mete mais três o Arrascaeta Bruno Henrique e o Gabigol ah Magalhães o que você pode falar dos oito dos outros oitenta minutos foi um massacre o Vasco não viu a coisa boa ah Magalhães mas teve um jogador expulso no primeiro tempo sim o jogador do Vasco foi expulso bem expulso porque o Bruno Henrique na Libertadores foi expulso estão lembrados no último jogo e o Bruno Henrique foi bem expulso bem expulso a entrada que o jogador do Vasco deu no Dela Cruz foi exatamente igual e também foi expulso bem expulso só que quando ele foi expulso já estava 3x1 o Flamengo aí no segundo tempo o Vasco da Gama tomando de 3x1 vai fazer o que? vai pra cima não foi tentar se defender mas não conseguiu cara aquilo é muito ruim aquilo é tenebroso o Maicon é é é é o Léo porque ele é tenebroso coitado do goleiro do Vasco uma pena deu pena do goleiro do Vasco pena pena do goleiro do Vasco os jogadores do Vasco não conseguiam marcar estavam correndo uma barata tonta não tem o que falar do jogo foi um massacre foi um sacode foi um massacre foi um sacode é um time profissional contra o time de Vázia um profissional contra o sub-17 o Vasco até o sub-17 cheira mais organizado o time de base do Vasco é mais forte então cara não tem o que falar foi um massacre e aí só pra terminar vou explicar porque não precisa falar a mão do jogo o Vasco jogou 10 minutos e acabou e depois tomou uma sacolada apanhou apanhou feio feio foi cara acho que foi uma das cara foi um dos jogos onde a diferença entre os times era gritante quem era torcedor do Vasco tinha vergonha tinha tinha umas pessoas chorando de vergonha porque foi vergonhoso o Flamengo não o Flamengo deita e rolou e o Vasco tem que lamber os beijos o Vasco tem que botar as mãos pro céu e falar porra graças a Deus que só foi de 6 graças a Deus que só foi de 6 e aí você pega aqui o Vasco deu 2 2 chutes 2 chutes o Flamengo deu 30 chutes é isso mesmo tô de sacanagem não o Vasco deu 2 chutes o Flamengo deu 30 chutes o Flamengo teve quase 80% de posse de bola o Flamengo teve olha só o Flamengo teve quase 80% de posse de bola e o Flamengo teve mais de 90% de acertos no passo ou seja o Flamengo quase não errou passo nenhum a cada 10 passes o Flamengo errava menos de 1 passe a cada 10 passos o Flamengo errava menos de 1 passe e o Vasco que teve 20% de posse de bola a cada 10 passos errava 3 acertava 7 ou seja porra aí você pega faltas o Flamengo fez 6 faltas o jogo inteiro o Vasco fez o triplo das faltas fez 18 faltas e mesmo assim não conseguiu parar o time do Flamengo e algumas faltas duras que os jogadores do Vasco estavam fazendo mesmo fazendo falta não conseguiu parar aí você pega cartões amarelos o Flamengo não tomou nenhum cartão amarelo o Vasco tomou 2 cartões vermelhos o Vasco tomou 1 impedimento um lado outro porque o Vasco só jogou naquele tempo escanteio 8 pro Flamengo e 1 pro Vasco cara tem alguma coisa que falar o que eu posso falar é que foi um dos jogos que a diferença foi brutal a diferença foi brutal deu pena ver o Vasco pena pena ver o Vasco a atuação do Vasco é pra se dizer esse time vai cair lógico só tem 7 rodadas faltam 31 rodadas tem muita coisa pra acontecer mas o que se viu hoje irmão é digno de pena do Vasco e o Flamengo cara é o que se espera ah o Flamengo o Flamengo vai sempre golear todo mundo não óbvio que não mas quando pegar essas molezinhas assim tem que golear e tá começando a encaixar tá começando a encaixar o Flamengo achou que o campeonato carioca era parâmetro começou o campeonato brasileiro mal libertadores mal e agora entendeu que Sarrafo é mais em cima então tem que jogar sério e tá começando a coisa evoluir tá começando evoluir e tem jogadores pra chegar jogadores de qualidade bom acho que o Flamengo tá começando a preocupar os adversários tá aí a minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau